Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu dei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu dei Por nós dois eu dei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos 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 Eu te amo até o fim dos tempos